É isso aí, quatro e meia já no caminho aqui na Itatiba Jundiaí E hoje tem um desafio né, a gente treinou de novembro, dezembro pra cá E o desafio hoje é terminar a meia maratona antes de duas horas Será que a gente vai conseguir? Será que eu vou conseguir? Vou falar gente porque eu tenho o parceiro Júnior Brígido aí junto comigo né Então, espero que dê tudo certo Se não der nessa, a gente vai tentar em outras até conseguir Tá preparado pra isso a gente tá Mas acontece né, pode acontecer em previsto Mas fica aí até o final do vídeo, na torcida Pra saber se a gente conseguiu esse tempo aí, tá bom? Vambora! Treininho de hoje, 3km leve Já fiz os 3km e tem mais quatro tiros de 200 Não vou mentir, tô sentindo um pouco ainda a região abdominal Acredito que estômago Tomar bastante água, hidratar né E tem que estar bem pra amanhã Se não estiver bem, a gente tem que se preservar, claro Mas se eu estiver me sentindo bem, se eu estiver como eu tô me sentindo agora Vou pra cima É isso aí Chegando agora do trabalho, meia-noite e cinco Daqui a pouco acordar A gente vai pegar, tô me sentindo bem, né? E daqui a pouco vamos acordar e bora pra São Paulo Acordar Quatro horas da manhã Deu pra tirar um cochilo E agora partir Bora fazer o que Treinou aí esses meses e Seguir Um pouco com sono, cansado Mas faz parte, né? Daqui a pouco ele desperta e Bora pegar o caminho pra São Paulo Chegamos Bora aquecer Ó, a galera já tá lá atrás Já, ó Tem uma galera, não sei se dá pra ver Que é o Parque do Povo E... Como falei, né? Me perdi em dois... Em dois caminhos Mas cheguei, cheguei a tempo Seis horas agora Agora vou encontrar o meu primo Tobias Com a minha prima também Jussara Pô, da hora E... Eles vão fazer a corrida também E... E eu vou pegar o número com eles Que é ele que pegou Como ele mora aqui em São Paulo Ele pegou o número pra mim E... Vamos embora Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Agora já deu uma aquecida Agora em direção largada Tem uma galera aí atrás Tem uma galera lá na frente Marginal Pinheiros Marginal Pinheiros Vamos que vamos Firme Forte Procurando os meus primos Acabei de encontrar E... E... Família Vamos Vamos Aí já peguei o número Aí Peguei o número agora O nosso pelotão aqui Que é o pelotão Deixando Tá Vamos aí Já aquecido Tornou bastante Estou até preocupado Porque eu hidratei já esses dias Mas... Estou me sentindo bem Bora O que você mais gosta 7, 14 e 21 quilômetros Atenção Largada em ondas Essa largada que vai acontecer agora Somente para o pelotão A Uma boa prova a todos Olhe pra pessoa que tá aí do seu ladinho Galera Seis Cinco Quatro Três Três Um Um Saiu galera Saiu, saiu, saiu Bora 21 O papai do chão Atenção e cada um tá aqui Bora 21 Bora Galera Deu 14 A direita Quem vai 21 Vai subir a ponte estalhada Vamos embora Primeira subidinha Acredito que não são muitas Chegando no oitavo quilômetro 40 minutos 41 Vamos embora Acabei de passar os 10k 54 minutos 53, 54 minutos Tamo dentro Do combinado Vamos embora Agora é forçar Chegamos Chegamos aí E aí Será que cheguei antes das duas horas? Ou não? Vamos lá Vamos lá Vou matar a curiosidade da galera Parcialmente Eu cheguei antes das duas horas O meu relógio Deu uma hora Deu uma hora Ou 57 Tá? No Strava Deu um pouquinho mais Porque Nos últimos sete Eu deixei o celular no bolso Eu deixei o ritmo soltar E fui fazendo o ritmo na minha cabeça Mas Foi muito bom Agora deu uma chuvinha O dia tava perfeito Perfeito Então Provavelmente Eu bati quase todas as minhas metas A de 10 A de 5 A de 15 E a de 21 É Valeu Isso É fruto de trabalho Do meu parceiro Aqui ó Juninho Segue ele lá no Instagram Se você tá afim de correr Começar a sair da inércia Chama esse cara aqui ó Ele vai te ajudar Tá? Ele me ajudou E muito Juninho Muito obrigado Eu não sei se vocês perceberam Mas Sempre nas provas Que Eu tô fazendo No finalzinho Daquela chuvinha Deus né? Deus fazendo E Eu não posso deixar De agradecer A minha família Como eu falei Na São Silvestre A minha pequena Lala Lavinia Te amo demais Filhas Joyce Não tenha dúvida Em nenhum momento Do meu amor E mãe Me desculpa Por algumas coisas Não tô aqui lamentando nada Mas é bom se desculpar E quero dizer Que eu te amo Muito Tá bom? Valeu galera Daqui a pouco Eu faço mais uns vídeos Tô indo embora Tô bem Não senti nada 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 Uhul Bora Galera Eu tô esquecendo aqui De agradecer Ao meu primo Tobias E a Jussara Cardoso Família Cardoso Uhul É Valeu demais Eles foram pegar o kit pra mim Vieram Correram Tobias fez 14 A Jussara fez 7 Então a gente se desencontrou Que eles saíram Em lugares diferentes Mas tá aqui Minha gratidão por eles também Obrigado família Amo muito também Valeu Já pegamos Aquele Whey Chocolate E agora Vamos pegar quem? Pegar quem? Quem? Não precisa destacar Valeu Valeu Obrigadão Ó Pegamos Ok Medalhinha Uhul Valeu Que mandou Vibrações positivas Pessoal que Tava orando Aí e tal Cada um Mandando Situações positivas Da sua forma Tá Tá aqui a medalha Tá 21K Fiz abaixo De 2 horas Como a gente Tinha se proposto A fazer E Foi uma prova Perfeita Assim Eu agradecer Mais uma vez Ao Juninho Né Você que tá pensando Aí em sair Dessa Desse marasmo Aí Tá querendo emagrecer E tal Vambora correr Gente Vambora correr Se você mora em Itatiba Você mora em qualquer lugar Do mundo O Juninho Ele tá Ele tá lá em Winston E tá dando Orientação pra mim Tá E o nosso Próximo objetivo Agora É a maratona Tá A gente ainda não fechou Qual lugar Vai fazer Né Mas É Logo logo A gente vai fechar Isso aí E vamos Continuar Tá O O que eu Tô mandando Fazendo esses vídeos E tudo mais Por quê Porque assim como É o projeto Do Juninho Né E eu estou Dentro desse projeto A intenção É incentivar você A começar A fazer atividade física A cuidar da sua saúde Tá Né Estética Lógico Isso vem como consequência Mas o mais importante É a sua saúde E que venha O 42K 21 Já Matamos É isso aí Galera Agora bora pra minha casa Dar um abraço Na minha pequena Na minha esposa E bora É a minhoquinha Ela chegou Olha só A medalha Aê Mostra 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 medalha Pra galera Mostra Nossa Vem Você vai correr Também com o papai Aê